Música Dando continuidade, temos na pista Escola Doutor José Aparecido Ferreira Franco Regente, Diego Pugliese Coreógrafo, Fabiana Pinheiro Macedo Ordem de apresentação em aberto Escola Doutor José Aparecido Ferreira Em julgamento Música 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 Vai, tira! Vai, vai, cara! Vai! Um, dois, um, dois, três, quatro! Boom! uzo! Come, Vai, tira! 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 Obrigado.